Ainda em choque, Miraculã? Eu vou te contar tudo o que eu sei. Pois é, depois de guardar esse segredo, agora é hora de investigar juntos e a fundo quem descobrirá a identidade do Shadow Maw. O quê? Primeiro, vamos à lista de suspeitos. Alia, Chloe, Laila, Marinette, Adrian e Félix. É, o caso é dificílimo. Boa sorte, my lady. Valeu, pra você também. Mas se a gente olhar com cuidado cada um dos suspeitos, dá pra ver que motivo é o que não falta. A Alia, por exemplo. Ela tem um faro ótimo pra investigação, já que é quase uma detetive no Ladyblog. E com a identidade de Rena Rouge revelada... A Alia Cezé parece ter uma posição especial na organização que a Ladybug criou quando se tornou guardia. Ela pode descobrir quem é o seu maior inimigo pra tentar se proteger. Ainda rolou isso aqui em Santibolha. Alô. Rena Rouge, eu sou o Shadow Maw. Ou seja, ou ela ou ele. De força contra o Shadow Maw, a gente já viu o que ela tem no episódio Gangnam e Segredos. Isso é impossível! Impossível? Calma que tem mais gente na lista de suspeitos, Shadow Maw. Você também pode ser enganado pela Chloe. Agora que a Zoe tem o Miraculous da Abelha, a Chloe tem se sentido ainda mais deslocada e pode procurar um velho amigo. Viu? Mantive a promessa, seus pais estão amigos. A aproximação pode deixar o Gabriel Agreste confiante em ter uma aliada e ela pode descobrir quem é o Shadow Maw até sem querer. E como todo mundo sabe que ela adora se destacar, esse pode ser um super jeito de chamar a atenção. Imagina só descobrir a identidade do maior vilão de Paris inteirinha. Vocês acham mesmo que ela ia guardar esse segredo e perder a oportunidade de ser idolatrada? E eu vou salvar o mundo sozinha, sem você e os seus amigos ridículos e mal escolhidos. Outra que adoraria ganhar destaque com essa descoberta é a Laila, uma velha... amiga. Mas ela é ainda mais perigosa. Porque se ela descobrir que o Sr. Agreste é quem ele é e tem o poder que ele tem... E se a gente junta isso com toda a sua obsessão em destruir a Ladybug, então a Laila pode... Roubar os Miráculos ou até mesmo chantagear o Gabriel pra ficar com o Miráculos da Mariposa e ele com o do Pavão. Ela se tornaria finalmente o Rock Moth do futuro, aquele lá do Tagueador do Tempo. Eu disse que eu fui enviado pelo Rock Moth do futuro, mas eu não disse que o Rock Moth do futuro era você. Ou vocês já esqueceram quem encerra esse episódio cuidando do Cris? Ou seria Tagueador do Tempo? Olha ela! Ninguém acredita nesse seu joguinho de babá fofa, Laila. Tá todo mundo ligado em você. Até a Marinette, a nossa próxima suspeita. E vamos às pistas! Pai do Adrian é um artista excêntrico que nunca sai de casa. Misterioso, muito inteligente, mas frio até com o próprio filho. Lá atrás, na segunda temporada, a Marinette já quase descobriu toda a verdade. Mas o Gabriel Agreste se acombatizou e despistou, lembram? Mas quem é Miraculer de verdade também vai lembrar que nesse mesmo episódio, Colecionador, a Ladybug e o Cat Noir acham muito estranho as borboletas espalhadas. Olha logo a marca dele. Uma borboleta? Ou seja, se o Gabriel Agreste cometer qualquer vacilo, a Marinette já tá ligadíssima. Repararam que em Opticami, ela arrasou na intuição de super-heroína, né? Eu não entendo. Foi tão fácil que eu nem usei o meu talismã dessa vez. Isso deixa ela muito perto de fazer as conexões certas para descobrir contra quem ela tá lutando e, assim, proteger a si mesma, a sua família e seus amigos. E se o Shadow Moth e a Natalie chegaram muito perto de revelar a identidade dela... Nossa armadilha se fechou completamente, Ladybug. A gente ainda acha que ela pega ele primeiro. Não é mesmo, Shadow Moth? Você é que manda. Vai rindo, vai. Bom, a investigação continua e onde tem Marinette, tem Adrian. A pessoa mais próxima do inimigo é ele. E basta comparar a agenda de viagens do pai com o aparecimento do Rock Moth ao redor do mundo e... Ou então, pegar o tablet do pai por engano com a cópia do livro sagrado dos Miráculos e... Ou ainda, vai que um dia ele encontra o esconderijo onde tá a sua mãe e onde o Gabriel produz as novas borboletas... E falando em Adrian, tá chegando aí mais um suspeito. O primo quase gênio, Félix, claro. Leve Félix pro seu quarto. Ele bem que anda sumido, mas o Gloob não deixa passar nada. E até hoje, estamos encucados com o roubo do anel no final do episódio, Félix. Tem uma surpresa pra você, mãe. Parece até que a visita foi toda armada pra que isso acontecesse. E algo me diz que o Félix vai voltar com tudo e além de descobrir qual é o segredo das alianças gêmeas... Pode descobrir também a identidade por trás do Shadow Moth. Vocês lembram que o Adrian deixou escapar pro Plegue? Que o primo tem uma questão por causa do pai? O Félix perdeu o pai há pouco tempo. Ele não deve tá muito bem. Imagina só se o Gabriel teve alguma coisa a ver com isso. Pelo clima do episódio, dá pra sacar que a Amelie e o Félix desconfiam do Agreste. E o motivo pode ser esse. Oi, tio. E se o Félix começar a investigar o sumiço do pai, fuçar a vida do tio e descobrir quem ele é de verdade? Félix, sabe que o seu tio nunca foi chegado ao contato físico. Ai, pelas barbas do mestre fuu. Não bastasse o conflito pai e filho, podemos ter também um duelo tio versus sobrinho Miraculous. E vença o melhor. A gente avisou que era bomba atrás de bomba, né? E aí, vocês têm um suspeito preferido? Sabem de mais alguma pista que ficou de fora da nossa teoria? Então, bora continuar teorizando muito, muito e muito sobre isso e sobre muito mais lá no YouTube do Mundo Clube. E aí, vocês têm um suspeito preferido?